ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Amazonas assume o terceiro lugar entre os estados com maior incidência do vírus HIV. E no Dia Mundial de Combate à AIDS, caminhada percorre as principais ruas do centro contra o preconceito. A Avenida 7 de Setembro é liberada para estacionamento este fim de ano. Obras de revitalização da Manaus Moderna começam na quarta-feira. O maior objetivo é melhorar o tráfego de veículos. Acidente em Itapauá, lancha bate em canoa e deixa quatro pessoas mortas, entre elas duas crianças. E no esporte, como foi o jogo entre Flamengo e Vitória da Bahia na Arena? E também as emoções do Rei da Selva Combat. O Jornal em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Hoje é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. E o Amazonas está em alerta. É o terceiro estado do país que mais tem casos registrados de HIV. E o número de infectados aumentou entre os jovens. O momento que se descobre a doença é o mais difícil. O primeiro foi o desespero. O que foi bastante desesperado. Logo no início, a primeira coisa que a gente pensa é a morte. Que a gente vai morrer. Que acabou tudo. A gente pensa logo na nossa família, que vão achar os amigos. Há 12 anos, esta mulher descobriu ser portadora do vírus. E ela pegou a doença do marido. Nesse dia que eu recebi o diagnóstico, eu chorei, 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 chorei. O resto do dia e a noite todinha. Mas quando foi de manhã, que eu faço de noite, nas minhas orações, eu pedi para Deus. Senhor, eu não quero morrer agora. Não quero morrer. Porque ainda tenho um filho pequeno. E hoje o meu filho está com 21 anos, já é pai. E hoje eu tenho um bisneto que tem 4 anos. E aí eu já peço para ele. Senhor, não me leva agora que eu quero ver meu bisneto crescido, estudado. E viver muitos anos ainda. De acordo com o Ministério da Saúde, de janeiro a outubro deste ano, foram registrados 1.176 casos de HIV no Amazonas. A maioria com idade entre 20 e 34 anos. Porém, houve um aumento na faixa etária entre 15 e 19. O sexo masculino ainda é o mais acometido. As pessoas estão deixando mais de se prevenirem. Procuram tardiamente os serviços de saúde. Os serviços de saúde. E hoje, pelo menos na capital, nós já temos 6 serviços que atendem esse tipo de paciente. Mas mesmo assim, a gente ainda observa que as pessoas têm procurado cada vez mais tarde os serviços de saúde. Conviver com o preconceito ainda é a maior dificuldade para quem tem o vírus. E para auxiliar no tratamento, a Fundação de Medicina Tropical do Amazonas realiza um trabalho de apoio ao paciente. Nós atendemos elas não como profissional, mas como paciente que também tem o vírus de HIV e que mostra para ele que a vida dele não acabou, que a vida dele continua. No Amazonas, entre 1980 e 2013, 287 crianças nasceram com o vírus HIV. A Casa Vida atende 1.073 crianças que fazem o tratamento. A rotina desse começa desde o amanhã ser com toda a adesão à medicação. Tem equipe de enfermagem preparada exclusivamente para atender essas crianças com relação à saúde. E aí vão para a escola, que estudam na rede pública normal de ensino. No retorno dessas crianças, elas almoçam, fazem a parte da... Vamos dormir, elas vão dormir e no final, 2 horas, 3 horas da tarde, elas estão indo para o reforço escolar. A doença não tem cura, mas tem tratamento. A prevenção ainda é a melhor atitude. E previne como? Usando a camisinha, uma doença séria, é uma doença grave que dá várias outras infecções, como tuberculose, como citomegalovírus, como doenças graves associadas. E as pessoas vão conviver o resto da vida com este vírus. Qualquer pessoa pode ser infectada pelo vírus, mas se o tratamento for levado a sério, apesar de não ter cura, a doença pode ser superada. Estou viva e me amo. Ai, que isso é maravilhoso. A senhora pode dizer que a gente superou. Ai, graças a Deus, a gente tem que superar. Isso aí. E agora à tarde, uma marcha é realizada contra o preconceito no centro da capital. É para lá que nós vamos ao vivo agora com o repórter Fred Rocha. Boa tarde, Fred. Olá, Marcela. Olá para você que acompanha a programação da TV em Tempo. Olha, isso mesmo. A marcha ainda está começando aqui na Praça da Polícia. As pessoas ainda estão se reunindo. Inicialmente o horário era de 4h30, mas por enquanto ainda está havendo a reunião aqui. Daqui eles vão para a Praça do Congresso. Aqui ao meu lado, a Marinês Maciel, que é coordenadora da marcha, que vai prestar mais informações. Marinês, qual é o objetivo dessa marcha? Então, como todos sabemos, hoje é 1º de dezembro e é comemorado o Dia Nacional e Internacional de Luta contra o HIV e AIDS. E um do nosso objetivo é chamar a sociedade para a questão do preconceito. Então, como você está vendo, já está ali reunido o pessoal e a gente vai sair daqui até a Praça do Congresso para chamar a atenção da sociedade em relação ao preconceito, as pessoas que vivem com HIV e AIDS. Então, assim, eu queria convidar você que está aí na sua loja, né, os alunos, os alunos que estão saindo agora do colégio para ajudar a gente a vir, ajudar a ir até a praça e dizer Ei, gente, fora preconceito. Viver com AIDS é possível, com preconceito não. Venha nos ajudar. É isso aí. Muito obrigado pelas suas informações. Olha, o Dia Mundial da Luta contra a AIDS é celebrado aqui no Brasil desde o ano de 87. Em 30 anos, aqui no estado do Amazonas, foram registrados quase 11 mil casos da doença. Cerca de 4 mil com mulheres e 7 mil com homens. A taxa de mortalidade é de 2.500 pessoas em todo este período. Agora, um dos dados mais alarmantes é que nos últimos anos tem aí havido uma incidência de casos entre jovens de 15 e 19 anos. Então, olha, só ressaltando, nós estamos ao vivo aqui na Praça da Polícia no centro da cidade. Então, você pode vir aqui e participar aí desta marcha. Marcela, eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred Rocha falando ao vivo do centro da capital. A polícia identificou mais um laboratório de droga na Cidade Nova, Zona Norte. Uma pessoa foi presa e 5 quilos de cocaína prendidos. A droga foi encontrada em uma casa no conjunto Vila Real, Cidade Nova. 5 quilos de cocaína pura que seriam vendidos em Manaus. Eles usavam esse local somente para fazer o refino de drogas. Era um laboratório de drogas. Um dos criminosos que estava no veículo fugiu. Estamos agora já na caçada dele. E esse aí foi preso em flagrante delito. Os policiais prenderam Diego Soares, de 27 anos. A cocaína estava com ele. Foi o segundo laboratório de droga identificado naquela região da Cidade Nova. Uma moto e um carro foram apreendidos. Daqui a pouco, a Avenida 7 de Setembro é liberada para estacionamento no centro da capital. E ainda, obras de revitalização da Manaus Moderna começam nesta quarta-feira. A gente volta já.